Tô com espírito de pobre mesmo, acordei louca pra me acabar no churrasco. Quem incomoda? Ih, seu Grey, meu patrão querido, tudo bem? Tudo bem com o senhor, tudo ótimo. Oi? Faxina hoje? Não, seu Grey, a faxina da sua biblioteca? Não, eu acho que não vai dar pra eu ir não, seu Grey. Ah, imprevisto? Não, o senhor já viu pobre ter imprevisto, seu Grey? Não, a gente tem problema mesmo, é um atrás do outro. Na verdade, seu Grey, hoje é um dia muito triste pra mim, sabe? Porque eu vou fazer uma visita, matar a saudade de quem nunca mais eu tive. Não, não vou no cemitério não, vou não no cemitério, vou no banco. É, tá bom, seu Grey, mas fica tranquilo que eu vou conseguir ser uma pessoa na mesma naipe que eu, na mesma altura, pra não deixar o senhor na mão, tá bom? Fica com Deus, beijo! Eu ia perder bem meu churrasco hoje. Meg Maçaneta, a diarista mais um 71 da Baixada Fruminense. Vem cá, para dessa aí na minha central. Olha aqui, Gogó, tu finge que eu não existe, faz que tu não me vê, tá? Sabe o quê que não existe? Gerro carregando foto da sogra na carteira. Essa aí é o Oscar pro Godão, uma saralhada de palma. Essa? Nossa! Posso te falar? Ela era mais comprida. Eu enxuguei pra poder a vergonha não ser tão grande. Ah, pra dividir pra dois, né? Ah, ótimo. Vem cá, tu esqueceu pouca coisa? Que hoje vai rolar um churrasco aqui. Fiz até espássico, dona Carlota. É mesmo, é? Fica aí pra mim, por favor, Gogó. Tenta ali, assim, acender a churrasqueira, enquanto eu vou dar uma vazada, porque eu vou ter que procurar uma pessoa pra ficar no meu lugar, na minha faxina, que eu desfalquei hoje pro meu patrão, o seu Grey. Me diz uma coisa, e a faxina é grande? Não, depende do ângulo. A questão é, o ângulo que eu tô te falando é um cômodo que tem lá, que é a biblioteca. Coisa pequena. Ah, a biblioteca, tá certo. Sabia que eu sou frequentador de bibliotecas. Entendeu, Mia? Uma vez, três horas da madrugada, eu liguei pro diretor da biblioteca perguntando que hora que ia abrir. Tu queria entrar? Não, eu queria sair. Eu dormi lá dentro. Vê se pode. Apaguei, tava lá na biblioteca, sabe o que um pagodeiro que nem eu faz dentro de uma biblioteca? Não. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Aí você me arrepiou. Aí chamou na grande. Olha, tu fica cansada, que eu vou ter que ir lá, então, porque eu não tenho como fazer, mas... Por que você não chama a Central de Bico pra poder fazer essa faxina pra você? Olha só, vagabundo, como hoje eu tô cheia de bondade, eu vou deixar vocês fazerem esse bico, mas presta atenção. Tu faz besteira, não, porque este meu cliente, o seu Gray, é uma pessoa que garante o meu pão de cada dia. Agora, o que o meu aspirador tá fazendo aqui? Vocês já acabaram a faxina lá na associação? É que a faxina ficou com manteiga e nós vamos resolver o outro bico. Senão a Maggie vai ficar mais apavorada que barata atravessando o galinheiro. Ô, 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 Birigotico. Chega aí, fechamento. Me presta essa escada que tu tá usando agora. Não tô usando escada, não, porque eu tô em cima da minha perna mesmo. É mesmo, é? Não, não, escada não, escada não, essas coisas de ficar emprestando não dá. Você sabe que minha escada é igual a escova de dente. É artigo pessoal. Ah, mas pra que a escada numa faxina? Eu também nem sei. É que a Maggie Maçaneta falou que tem livro até no teto, entendeu? Tem, tem. Então, tu que vai comigo resolver a parada. Eu vou? Não, não posso, tem que ficar aqui no barro. A não ser que a dona Carlota fique aqui no bar pra mim. Claro que eu fico. Agora, você tem que fazer aqui uma parceria comigo no churrasco. Você fica com as cervejas e eu dou o lombo. Eu topo, porque eu não tô aqui pra passar fome, eu topo, eu gostei. Dona Carlota, ó, o Biricutico vai querer pegar os espeitinhos aí, ó. Eita! E vou mesmo. É pra deixar tudo limpo, sem nenhuma poeirinha. Desde que o vovô morreu, ninguém nunca mais entrou aqui. Era o lugar preferido dele. Que eles deixam de um bom lugar ao ló. Ótimo. Em um bom lugar, eu sei que ele tá. É. Bom, agora eu vou ter que sair pra resolver os negócios de família. E vocês aproveitam e limpam tudo aqui. Tá certo, tá bom, tá bom. Gente, olha só, olha só, tem muita coisa pra fazer, tem muita poeira. Tem que espanar tudo e é muito livro aqui, ó. Muito livro. É muita coisa mesmo. Tem até shakes aqui. Isso aqui é rebuscado, vocês não conhecem, não. Mas vou ler um pedaço só pra vocês tomarem nota, ó. Não há arauto mais perfeito da alegria que o silêncio. Também há, se calar de boca, cabelinho, tá? Deixa eu ver esse daqui de novo. Peraí, gente, deixa eu ver isso daqui, ó. Eu gostei, se empolguei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Não exeste mistério entre o céu e a terra, Horácio, do que imagina sua fisiologia. Mas quem é o Horácio? Mas se ele sonha com fisiologia, só pode ser fisólofo. Ué, o que que é isso aqui? Vem aqui. Peraí, maluco. Não mexe nisso. Tá dobradinho aqui, ó. Ah, que matéria do avô do seu Gray, matéria antiga. Ai, mas é importante. Ele tá falando que o que ele queria antes de morrer é ficar livre da tranca. Peraí, peraí, que é disso que um fofoqueiro gosta, tá? Peraí, peraí. Não é fuxista de virir contigo, não. Mas será que o avô do doutor Gray era presidiário? Ah, deixa eu saber desse babado melhor, peraí. Peraí, vai no Google aí, ó. Vem aí, família Gray. Tá, pronto. Ô, brilhado, brilhado! O avô de seu Gray já esteve em cana pelo crime do colarinho branco. Colarinho branco? Ah, já sei, ele era garçom, serviu cerveja quente e esteja preso. Para de falar besteira, cara. Vamos meter o pé daqui, que aqui só tem bicho graúdo. Vambora. Vambora, que eu vou pegar as coisas e a gente começa a limper. Ah, que isso, cara. Mas também não esquenta a cabeça, não, que isso aí é só poeira, né? Mas pra que uma pessoa guardaria uma caixa cheia de poeira? Aliás, eu acho até que é um cinzeiro, que só tem cinza dentro. É, é por isso que é podre de rico, entendeu? Eles não limpam nem o cinzeiro. Ô, escovinha, pega o aspirador e começa a aspirar agora, vai. É, pegar o aspirador e a gente começa a... Tem certeza? Absoluta, rapaz. Não é pra fazer faxina, vamos fazer direito. Ó, vai organizando tudo que eu vou ficar observando vocês pra saber se tá saindo tudo certinho, tá bom? Tá, tá, mas daqui. Vai deixar... Liga ali. Deixar tudo limpinho. É isso que eu falo. Isso que eu chamo de assoviar e chupar cana. Ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Ó, já tava indo lá virar carne, hein? É? Virar carne? É. Só se for pra dentro da garganta, né? Ah, é. Tu vai ficar me zoando agora, né, Gogó? Pô, tu me deixa aqui com o serviço pesado e vai ficar me zoando? Manteiga, eu não tô vendo sentido você fazer faxina e fazer surrasco ao mesmo tempo. Eu tô querendo agradar a Megzinha, sabe? Pô, cês sabem que eu sou fissuradão nessa mina aí, né? É, mas pelo menos agora com o aspirador vai ficar mais fácil de terminar o serviço, né? E não esquece de jogar o lixo fora depois que aspirar tudinho, tá certo? Tá bom. Porque onde tem comida, não pode ter poeira. Tá, tá, tá bom. Mas vem cá, quem vai ficar tomando conta do churrasco lá? Eu e o Escovinha, quem vai tomar conta. Ah, olha lá, hein? Então tá bom, hein? Deixa comigo, pai. Vamos lá passar de negócio. Ó, fica de olho na minha picanha. Poxa, lá ele. Saia. Escovinha, tem um serviço especial pra você fazer, irmão. Ah, você compreenda, seu boca de minde. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Então tu vai ser promovido agora, irmão. Oh, é? Tu vai ser promovido a estagiário power. Estagiário power? Estagiário power? Gostou do power? Aí, 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 broncou. Mas o que estagiário power faz mesmo? Faz o que eu mando, irmão. Então aproveita que tá quentinho, traz a sorrasqueira pra cá, entendeu? Fica de olho pra não passar do ponto que eu vou tirar um cochilo. É, mas é pra passar de quanto em quanto tempo? Fica de boa, é só dar uma mal passada, parceiro. Ele não pode deixar queimar. Você queima? Então, não deixa queimar, não. E você vai fazer o quê? Faz nada na vida. É isso que ele quer. Tá bom, lindona. Tá bom. Beijo, Maravigold. Oi, Maggie. Desculpa incomodar, mas é que, como a gente tá assim, diminuindo as nossas diferenças, queria te perguntar uma coisa. Você acha que eu tô bem? Eu acho. Eu acho que você tá igual a uma casa recém-reformada. Como assim? Bem acabadinha. Adoro. Mas vem cá, não era você que assa as carnes? O que você tá fazendo aqui? Ah, não. Manteiguinha pediu pra ficar nas carrapetas, pra ser um churrasqueiro. Ué, mas o Gogó me falou que ele é que ia fazer a faxina. Justamente por isso que eu falo. Olha, é muito bom ser pobre, porque o Gogó e o Manteiguinha, eles podem fazer tudo ao mesmo tempo. Pobre tem isso. Faz uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. Até mais, né? Ué, se o Manteiguinha tá aí, quem é que tá fazendo churrasco? Ô, Manteiguinha, tem alguma coisa neste mundo que você saiba fazer de pressa? Tem, tem sim. Eu canso de pressa. O que é que tu tá fazendo aqui? Ué, eu tava tentando jogar o saco desse negócio cocheio aqui fora. Jogar o saco? Mas eu não tô conseguindo abrir esse negócio. Isso é uma coisa demente. É por isso que eu não te dou bola. É por isso que eu não te dou crédito. O saco, enfia o saco aonde? Tu prendeu o saco aonde? O saco tá cheio. Pelo amor de Deus, Manteiguinha. Deixa eu te ajudar. Ih, que encoxamento é esse aqui? Dá uma mão de tinta, vai. Eu ia te ajudar. Dá uma mão de tinta aí. É eu, hein? É por isso. Só no prejuízo. Gente, ó, eu tô acostumada. Assim, ó, treque, treque. Acabou, abriu, tá ligado? Faz o seguinte, deixa comigo, deixa que eu agilizo isso aqui, tá? E tu vai lá, porque se o gogó tá de olho no churrasco, alguma coisa vai passar do ponto. Deixa comigo que eu vou desovar isso aqui lá fora. Ah, faz muito bem. Eu quero saber o que foi que vocês, você não, o que foi que vocês fizeram com o meu avô? Peraí, irmão, eu tô mais perdido que cebola e salada de fruta nessa parada. Teu avô, como assim? Não era pra fazer um negócio da faxina? Não era pra tomar conta de velho. O que aconteceu? O vovô, ele não tá mais lá na biblioteca. Claro, se ele morreu, tu queria que ele estivesse aonde? Aqui, na caixinha de cinzas, que agora tá vazia. Vovô? Eu não vou sair daqui enquanto eu não souber o que vocês fizeram com ele. Vocês estão me entendendo? Manteiguinha, cadê o saco do aspirador? Ah, tá com a Meg. Com a Meg? Pronto, já voei o pó no mato. Ai, toquei! Gente! Dona Meg, o que a senhora fez com ele? Com o entulho? O entulho, ela tem coragem de chamar de entulho? Vou chamar de quê? É resto de pó véio, é rabuja, é basculho. Tem um bocado de nome que a gente chama. É uma talasqueira, meu Deus! A tia Meg jogou as cinzas do avô de seu Gray fora! Peraí, cinza? Que negócio de cinza é esse aí? As cinzas do finado do avô de seu Gray, que tava na caixinha e depois veio parar no aspirador de pó! Ragnoso, Ragnoso! A senhora sabe o que isso significa, dona Meg? Ô, seu beijafrou, chega aí, vem cá, deixa eu falar contigo. É, fica tranquilo, não. Isso aí é uma parada que eu acho até que é uma boa ação, né, que nós estamos fazendo com a tua família. Boa ação? Como assim? Boa ação? Porque é o seguinte, olha aqui, não tem que acreditar em mim. A gente se conhece há pouco tempo, mas olha o que saiu nessa reportagem do jornal aqui, ó. Olha o seu Gray aqui, olha o que ele falou, né, antes de morrer na cadeia. Ele falou que o meu maior sonho é não morrer num quadrado muito pequeno. Mas isso não tem nada a ver, isso aqui foi um dia que ele fez uma falcatruca. Vocês estão se fazendo de morto pra dar rasteira em coveira, que... Coitadinho do meu avô! Olha o seu Gray aí. Segura aí, não fica assim, não, viu? Eu te entendo. Eu mesmo não falo com o meu avô desde que fiz 20 anos. Ele morreu também, foi... Não, é que eu fiz 20 anos ontem. Meu avô foi pra Salvador ontem de ontem. Tá, 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 tá tudo bem. Se era o último desejo do meu avô, tá, tá tudo certo. Ô, dona Maggie. Pois não. Por favor. Onde foi que a senhora jogou a cinza do meu avô? Um caminhão. Caminhão? Não! Eu quis dizer num caminho grande, enorme. Um caminho lindo, sabe? Onde a gente avistava um cortejo com homens que estavam usando roupas laranjas, que carregavam com muito respeito e carinho o saquinho do seu... Mas, galera, um cortejo ou uma suruba? Não, Maggie, está... Demitida! Olha a covardia aí. Olha a covardia, sempre salva o meu avô, gente, pelo amor de Deus, seu grei. Seu grei, eu não tenho nada a ver com isso, porcaria. Ô, seu grei. Seu grei, pelo amor de Deus. Agora vem a cá, minha gente. A gente teve um trabalho retardo pra não receber, é? Calma, tem o bico da dona Carlota aí, né? Não tem, não. Não tem, não. Porque das carnes não sobrou nada. Queimou tudo, virou cinza. E do dinheiro do bico, eu vou pagar os gastos extras no churrasco.